Ei rapaz, 30 galinhas Você veio à delegacia, é verdade mesmo, lhe roubaram quantas galinhas? 30 galinhas, não fala a verdade 30 galinhas O cara chegou no seu quintal 30 galinhas Você vendia galinhas? Não, só minha, só por Você não vendia galinhas? E aí, que hora foi que roubaram essas 30 galinhas? Só pra comer Que hora foi que roubaram essas 30 galinhas? Não, se eu tivesse visto, eu tinha pegado ladrão Que hora que aconteceu isso? 4 horas da manhã, na hora que eu tava tirando o soninho 4 horas, você não viu nem a galinha gritar? Não, ela não gritou não, ela só fazia aquela zoada que ela faz mesmo E você não percebeu? Não O cara entra no seu quintal e roubaram Eu pensei que o rapaz era pomo Mas rapaz, 30 galinhas 30 galinhas Você tem certeza, né? Que você mentir aqui na delegacia E você vai direto pro Chilidró Vai, pra ali, pra dentro É Você mora aonde? No Corotá Sei, Corotá e a rua Rapaz, eu nem sei onde é a rua mesmo Rapaz, se você estiver mentindo Eu vou ser o primeiro a dizer pro delegado Pra lhe deixar aguardar É o que tem que dizer 30 galinhas 30 galinhas Tá certo Tá certo Sente aí Espere sentado Tá certo Tchau 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 Tchau